Boulos não dialoga com quem defende torturador. Não adianta. Você que tá me assistindo, você claramente defende torturador. Eu tô olhando na sua cara e tô vendo que você tem cara de quem defende torturador. Boulos não dialogaria com você. Sei que você tava louco pra tomar umas brejas com Boulos, bater um papo, invadir aquela propriedade, né? Tomar um... Pro lado, fazer um tibum naquela piscina que não é sua, pá. Sabe, sei que você tá doido pra fazer isso, mas não adianta. Você é defensor de torturador. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Vai se inscrever no canal? Eu amaltiçoo você que não se inscreveu no canal e não clicou no sininho. Você terá a sua propriedade invadida. Você que não se inscreveu no canal e não clicou no sininho, vai ser invadido. Você vai chegar na sua casa. Você tá vendo esse vídeo no celular agora no trabalho, que foi você escondido ainda do chefe, né? É, safado. Então, muito bem. Você vai chegar em casa, na sua casa vão ter 40 pessoas fazendo um churrascão, invadindo sua casa. Vão ter pego aquela picanha que você guardou, suor do trabalho, do seu meio. Pois é. Se você não se inscrever e não clicar no sininho, não entrar no Discord, não mandar sugestão de legislação, não entrar no nosso Twitch também, que tá aqui embaixo, não acompanhar nossas transmissões no Twitch. Não der sub no Twitch. Se você tem inscrição no Amazon Prime, saiba que você tem privilégios no Twitch. Então, aproveita o seu privilégio e dá esse sub lá no Twitch. E também, LinkedIn. LinkedIn, quando terminar meu mandato, eu vou precisar de emprego. Então, você precisa ver lá meu currículo. Então, entra lá no LinkedIn, minha brincadeira, eu tô lá compartilhando notícias, textos sobre o projeto, atividade legislativa, Parapi, Parapá. Muito bem. Vamos continuar esse vídeo, né? Então, o Bolo fez um Twitch falando que não dialoga com o defensor de torturador. Por quê? Porque, no final das contas, ele bateu o Boca lá com o Adriles na Jovem Pan, mandou o Adriles tomar no C, falou que, mandou o Adriles ir a M, né? E etc, etc. Aquela coisa, aquela elegância, aquele alto nível de debate, Adriles, Bolos, tal, cada um, né? Num pedaço tal maior ali, de ver quem é que tem a maior elegância, né? E quem é mais decoroso e protocolar dos dois, né? E da Tamássima Vênia pra cá, da Tamássima Vênia pra lá, não sei o que, excelência pra cá, excelência pra lá. E aí, terminou, descambou na discussão sobre ele não dialogar com quem defende o torturador. Por quê? Porque ele tá se referindo ao Bolsonaro, que defendeu o Grinante Ustra no seu discurso do impeachment na Câmara dos Deputados. Aliás, pra quem não lembra, pra quem não lembra, quem fez a crítica que mais repercutiu e quem fez a primeira crítica a esse discurso do Bolsonaro, quem foi? MBL. Fernando Holliday gravou vídeo criticando tanto o Bolsonaro como outro deputado, que nem lembro quem que era, que tinha elogiado o Marighella e o Bolsonaro elogiou o Ustra. E esses votos é que eu quero destacar aqui. Bom, o primeiro deles foi do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele votou em homenagem a Carlos Marighella. Tivemos também o voto do senhor Jean Wyllys. Jean Wyllys que diz defender a democracia, mas homenageia um fuzilador que orgulhava de fuzilar pessoas da Revolução Cubana, o senhor Che Guevara. E ainda dá o seu voto em homenagem ao MST. O voto do senhor Jair Bolsonaro é uma grande vergonha. É desprezível ele homenageando um senhor que foi torturador. Criticamos ambos, pra quem fala, mas começou a quem falar do Bolsonaro, só depois do primeiro ano de mandato, antes não falava nada, papapipa, papapá. Vai lá e vê, e assiste, né? E saiba que a gente sempre criticou erros e condutas erradas de Jair Bolsonaro e, enfim, os absurdos que ele falava e sempre falou. Muito bem. Dito isso, por que o título do vídeo não vai falar, então, é hipocrisia de Guilherme Boulos é o título do vídeo? Por quê? Porque ele é um hipócrita. Ele fala que não dialoga com quem defende o torturador, mas, ao mesmo tempo, estava na sua prateleira, dá pra ver. Quando eu debati com ele, quando ele debateu com a Diles ali na Jovem Pan, vou pedir pro editor colocar foto. Pra prateleira de Guilherme Boulos. Atrás, Getúlio. Getúlio Vargas foi um ditador que perseguiu, que mandou brasileiros como prisioneiros pro regime fascista de Benito Mussolini. É esse o senhor que o Boulos bate no peito e defende, é, direito dos trabalhadores, pá, esse cara foi firme, viva pai Getúlio. É esse cara, esse cara ali era um crápula, né? Esse cara era um fascista da pior espécie, mas é idolatrado pelas esquerdas por causa da CLT, né? Idolatrado pelas esquerdas pelo populismo barato, né? De utilizar os pobres como um instrumento, como uma coisa, como um objeto ali de manipulação pra... Um negócio mais escroto que tem é você instrumentalizar as pessoas mais pobres em nome de um projeto populista de poder, como Getúlio fez. E essas esquerdas, ah, é uma maravilha, né? Endezam ele, endezam o Brizola também, outro lixo, destruiu o Rio de Janeiro, né? Fez. Pior programa social da história do Rio de Janeiro foi o governo Brizola, mas é assunto pra outro vídeo. Ao mesmo tempo em que também exalta Che Guevara, né, pô, gente? Vocês já devem estar cansados já de crítica a Che Guevara, de falar sobre o passado de Che Guevara, de biografia de Che Guevara. Mas Che Guevara foi torturador, torturava, estuprava mulheres. Che Guevara tem documentos históricos, tem relatos de companheiros, não é? A direita capitalista, depois que venceu contra o comunismo, escreveu a história vitoriosa e acabou com a biografia de Che Guevara. Não, companheiros de trincheira de Che Guevara falando que ele estuprava mesmo e que os companheiros estupravam junto. E ele vem falar de que não dialoga com quem defende torturador? Ah, 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 pelo amor de Deus, uma hipocrisia gigantesca que esse sujeitinho aí que quer ser prefeito da cidade de São Paulo, esse sujeito que nunca administrou uma padaria, nunca administrou uma mercearia, nunca administrou uma quitanda, nunca, nunca comprou um negócio de R$1,99 pra vender por R$2,00 pra saber o que é lucro, pra saber o que é superávit, que é déficit. Ah, mas ele tem muitos anos de experiência na vida pública, eu já vi no Twitter. Mas que experiência de vida pública o quê? Ele tem experiência de invadir propriedade privada, né? Tem experiência de vida privada, isso ele tem muita experiência. Agora, de vida pública, eu nunca vi, ela tem experiência de ser detido pela polícia, tem experiência ali de, né, promover invasões criminosas, né? Tem experiência de defender o meio ambiente queimando pneu, né? Coisa muito saudável, né? Pra atmosfera. É engraçado também como o ambientalismo de esquerda só serve quando é uma crítica a meios de produção, quando é uma crítica ao desenvolvimento econômico. O ambientalismo de esquerda não serve quando você tá basicamente destruindo e jogando e poluindo a atmosfera pra bloquear uma estrada. Aí não tem ambientalismo nenhum. Mas enfim, isso aí também é capítulo pra outro vídeo. Só queria apontar aqui com muita clareza quanto esse sujeito é hipócrita e é populista. Aliás, reparem que nas eleições de 2018 ele fez um media training que mudou completamente o discurso, a assertividade, como ele fala, como ele se dirige pro seu interlocutor, como ele olha pro fundo da câmera sempre que ele fala. Compare o bolos de eleição 2018 e depois pra pré-eleição 2018. É um cara que sentou, fez assim, uma zaralhada de media training. Ah, e outra coisa, né? É um cara que quer administrar a cidade de São Paulo e que diz que tem, né, vários anos de experiência na vida pública e tal, e professor e doutor e etc, não sei o quê, e que tem declarado lá, sei lá, um Corsa 16 mil reais, né? Falou, meu amigo, você tem ali seus 30, 40 anos de idade, depois de uma carreira bem sucedida, tão dita bem sucedida, a única coisa que você tem pra declarar é um carro de 16 mil reais e você quer administrar a maior cidade da América Latina, pelo amor de Deus, né? Tô falando que você precisa ser rico pra administrar São Paulo, mas o mínimo, né, de gestão patrimonial, de finanças, sabe? Economia pessoal, finança doméstica, você precisa saber, né, em vez de você só ficar andando com um carrão em segurança, que eu já vi andando com um carrão em segurança, pago sei lá como, né, se é os pai-trocínio, né, que os pais do Bolu São Rico, todo mundo sabe disso, ou se é dinheiro de fundo partidário do PSOL, não sei de onde é que é, mas, né, pelo menos, né, você deveria ter um meio de subsistência próprio, né, de demonstrar isso quando vai disputar a eleição, em vez de bater no peito, ó, tá vendo como eu represento os pobres, tô aqui com meu carro de 16 mil reais declarado, meu amigo, se eu só tenho patrimônio dos seus pais, isso aí não é ser pobre, isso aí é ser playboy, né, quando você declara lá dependente dos pais, é playboy, isso aí não é ser pobre, coitadinho, muito bem, é isso meus amigos, até mais e que vocês fiquem com a paz de bolo com o seu coração.